Fala, fiotes! Pronto para o primeiro evento de busca ao mercenário, cara, meu Deus! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos finalmente enfrentar o primeiro mercenário, né, vindo de evento semanal. A Ubisoft, ela nos havia prometido conteúdos novos toda semana, né, onde eles iriam variar entre batalhas navais e caça a mercenários épicos, exclusivos e tal. Bom, quem tá acompanhando o canal ou quem tá jogando, né, sabe que isso não aconteceu. Já tivemos aí três eventos semanais e em todos eles tivemos navios pra derrotar, mano. Eu não aguentava mais navios, tá ligado? Hoje, terça-feira, é o dia que geralmente a Ubisoft troca, né, os itens, e, velho, tava aí desanimado que falei, mano, mais um navio. Quando, de repente, apareceu no celular uma notificação, né, do Twitter da Ubisoft dizendo que tínhamos, enfim, o primeiro mercenário de evento semanal. Cara, eu pirei, mano. Não vou mentir pra vocês. Vim correndo ligar o console pra poder encontrar, ver quem é esse maluco, o que ele ia dropar, qual o seu nível, onde ele tava e tal. E espero que vocês também já tenham feito. Se não, mano, bora fazer porque tá bem legal, beleza? Galera, quem prestigia o canal e tem prazer em ajudar, deixa aquele like monstro, beleza? Eu sou muito agradecido. Se você não é inscrito ainda, não conhece meu trabalho, caiu aqui de paraquedas, dá um tour aí, meu. Veja o canal, conheça o conteúdo e gostando, junte-se a nós. É um prazer ter você aqui com a gente, beleza? Galera, a primeira coisa, né, que vimos já de cara foi a virada dos itens, que também acontece aí toda terça-feira junto com os eventos semanais, né? Visitando o nosso bom amigo Sargon, né, hoje temos o quê? Um Sauroter, sei lá, é uma lança lendária, tá? Que dá 15% de dano de caçador, 15% de adrenalina por acerto, 50% de acúmulo elemental com habilidade de caçador, é o seu entalhe aí especial. Tudo isso por 100 pedrinhas de oricalco, mano. Esse é o único item lendário dessa vez, e temos ali 3 itens épicos também, mas nenhum deles, pra falar a verdade, me interessou. Logo ao lado da loja do Sargon, vocês estão ligados que tem um quadro de mensagem ali, e geralmente eu, né, é o lugar onde eu procuro as missões novas da semana. E estava lá, cara, de nível 41, acho que é 41 pra mim, que estou também no nível 41, né, eles seguem isso, eu acho. E tá aí, cara, recompensa por um mercenário. Damais, o nem tão indiferente, matou 3 pedintes na cidade só no mês passado. Que motivo haveria pra matar pedintes, cara? Ele não passa de um monstro que gosta de sangue, derrame o dele. Ah, mano, é claro. Galera, vocês têm 6 dias, né, contando de hoje aí, pra fazer essa missão e caçar o Damais por aí. Bom, logo de cara fui ver quem era esse maluco, se ele aparecia lá nos mercenários. E sim, ele já aparece lá pra gente, olha só. Damais, o nem tão indiferente. Antes conhecido como o indiferente, o orgulho de Damais foi ferido quando ele fugiu de uma luta com uma Místius há algum tempo. E não foi porque ele era fraco, mas porque ele não era tão indiferente no fim das contas. Como um mercenário forte e treinado, não se sabe porque Damais estava nesse ramo. Ele lutava com todas as suas forças, sim. Mas uma vitória era apenas uma vitória. O que não lhe dava satisfação. Bom, o cara tá aí, nível 41, e ele vai dropar pra nós, olha só, galera. Peitoral de Damais, olha só, é da hora, mano. Tem 14% de dano de guerreiro, né, é um torso épico. 30% de armadura total, 10% de dano com armas pesadas. Por se chamar peitoral de Damais, galera, eu acredito que tá claro, né, que é item único no jogo, nós não vamos encontrá-lo depois. Eu acredito assim. Mais um motivo pra irmos atrás desse maluco. Galera, mercenários, vocês sabem que não tem localização exata. E nem nome também, né? Eu tô falando Damais aqui, mas daqui a pouco pra vocês aparece, sei lá, como Romeu. Os nomes mudam muito. O apelido, não. Vai continuar sendo o indiferente, mas pode ser que o nome mude, tá? E, obviamente, a localização deles também. Então, já coloca, né, a marcação no personagem pra você poder acompanhá-lo. E pesquisa no mapa que você vai encontrar. No meu caso, galera, o Damais, ele apareceu aí lá na região de Ática. Bem no finzinho da região, tá ligado? Fui lá, claro. Aquele empurrãozinho carinhoso de leve, né? Pra começar a briga. E vamos lá, mano. Olha só. Cara, o bicho é gigante. Se eu não me engano, galera, posso estar enganado, vocês comentem aí, tá? Esse cara, ele é o mesmo que a Ubisoft havia colocado pra enfrentarmos aí como primeiro mercenário. E, sem explicação, tiraram. É ele, não é? Tenho quase certeza que é, meu. Se vocês se lembram aí, deixa aqui no comentário também pra gente ter certeza, beleza? E pra ajudar, né? O cara vem aí com duas armas, velho. Outra coisa que eu gostaria de saber, pessoal, se ele é nível 41 mesmo. Porque eu acho que é muita coincidência eu estar no 41 e ele vir no 41 pra mim. Eu acredito que seria mais justo pra todos os jogadores, né? Se ele vir no nível de cada jogador. E é o que eu acredito ser. Porque seria muita coincidência. Comentem aí, tá? Quando vocês forem enfrentá-lo, fala aí, ó, Kalil. Não, eu tô no nível 50 e ele veio pra mim no nível 50, tá? Então... Deixa eu ver... E aí... Em relação ao gameplay de batalha, galera Ele não tem nada de especial ou de novo não, tá? É um mercenário normal, cara O nível de dificuldade, tipo assim, é o mesmo, tá ligado? Você acaba pegando o jeito Você, sempre que lutar contra um mercenário sozinho Vocês sabem que é bem fácil É só pegar a mecânica dele É... se acostumar com ela, né? E você vence fácil Beleza Executar E pronto, cara Recebemos aí o peitoral de Damais Fizemos a missão dessa semana, cara Que legal Oi, Ubisoft Obrigado, cara Como eu tava querendo uma missão de quebra-pau, velho Esse negócio de navio Meu, uma vez por mês, beleza Mas, cara Solta a missão de mercenário Que é mais legal, cara Olha só Então vamos lá Dar uma olhada aqui no... No peitoral, né? De Damais Caramba Qual que é agora? Não, mano Esse é novo Tá lá em cima, caramba Ah, esse aqui, ó Peitoral de Damais Olha aí É esse mesmo 775 de armadura E saca só, galera Bonitão Na boa Eu achei bonito demais, cara Achei bonito demais Combinou bastante também Com esses braceletes que eu tô usando Por coincidência, cara Olha só Eu acredito que é item único no game, tá? Até porque tem o nome do mercenário Mas Quem sabe Pode aparecer lá pra frente também Na dúvida Corre fazer a missão Beleza? Mano, que dedo zoado é aquele da Cassandra, velho? Isso é louco Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueçam de deixar seu like Compartilhar com os amigos Chamar a galera pra vir conhecer o canal E se não é inscrito Como já falei no início Se inscreva, cara Venha fazer parte dessa família E por falar em família Temos também Um grupo, né? Exclusivo do canal Lá no WhatsApp O link tá aqui na descrição Junte-se a nós Vai ser um prazer ter você lá também Trocando ideia com a gente todos os dias, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!